Isso Isso Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Oh Oh Eu vou com esse tanto do verde Ah, deixou um pouquinho Apareceu o verde Olha que dente Olá Vamos fazer Uma experiência com Essa porquê E Um arroz Nada disso E A bola mistica rocha Brilhante Isso é um repolho roxo E está bem gelado E vai fazer um chá Um chá colorido É As crianças não podem fazer Ele precisa faca E é melhor para as crianças A criança que estiver assistindo isso Vai poder fazer Vai poder fazer isso também Mas lembrando O repolho roxo Antes de fazer Tem que estar na geladeira Como ele foi comprado Antes de ontem E ficou na geladeira Para uns Dois minutos Nem todo mundo E a gente vai colocar ele para ferver Aqui Aí Eu já estou rasgando Por enquanto Aqui Olha Segura a parte da vinha E dessa vez Nós estamos dando sal O papai O papai pediu para nós Aparando a mãe Então tá Nós vamos precisar Qual a gente vai fazer primeiro? Tá bom Nessa experiência Nós vamos precisar De um balão Uma garrafa de plástico E Vinagre Vinagre branco Tem que ser branco É Aí O que a gente faz? Põe o vinagre na gata Será que você consegue fazer? Hum Do tamanho do buraco Vinagre Me ajuda Me ajuda Vai Aperta o vinagre Aperta o vinagre Mas nem tanto né? Vai Agora pode Só isso? Não Põe um monte Então ajuda né pai Como você é o mais forte da família Segura a garrafa então Aperta o vinagre Com o papai por perto Eu sei que é mais rápido Tá então a gente colocou bastante vinagre A gente já tinha feito uma experiência com essa garrafa Então vamos ver se vai dar certo agora Sério? A gente já fez com essa garrafa? É Essa é a mesma que a gente estava usando lá no quarto com a mamãe não lembra? Mas tudo bem Agora A gente fez um funil com uma lista de supermercado O papai O papai fez o funil com uma lista de supermercado Agora a gente vai usar o funil para colocar bicarbonato de sódio dentro do balão Você põe Você põe Tu põe Eu seguro e você põe Vai Você põe Você põe Tudo Foi quase tudo Aliás Espera aí A gente não pode pôr tudo Porque a gente vai usar em uma outra experiência Eu vou devolver um pouco nesse Nessa taça O papai acha melhor usar taça do que copos de plástico É Eu acho que no vídeo vai ficar melhor para ver na tacinha Mas em casa vocês podem usar copinhos de plástico transparência como esses Vamos ver Então aqui tem um balãozinho cheio de bicarbonato Carbonato Vê Uh Até saiu uma fumaça Agora você põe a bordinha dele aqui Põe pra favor A gente vê o que vai acontecer Vamos ver se vai dar certo isso E agora? Tenho certeza que não era até aqui? Coloque mais assim Ah mais vinagre? É Acho que não Vai Vamos ver Se não der certo põe mais vinagre Mais bicarbonato Tem que virar assim Pra ele cair o pozinho todo Empurra o pozinho lá pra dentro Vai O que? É É Levanta o balãozinho E tira o dedinho da frente da câmera Até que essa técnica não é mais fácil Eita Ó Ó Ó Solta Solta É que segurar aparece no balãozinho Mãe Todo esse ar tá saindo repolho Não, isso é vinagre e bicarbonato de sódio A mamãe perguntou se tudo isso saiu de um repolho Porque o repolho a gente usou numa outra experiência É, a gente vai mostrar nesse vídeo É E deu certo Deu certo Deu certo Então Deixa aí Vamos lá Vamos se estourar Ah, a gente pode soltar ele daí pra ver se ele voa É Cuidado Peraí O que vai acontecer? Eu vou se estourar longe, tá? Ah, eu não vou conseguir É, ficou um balão fedido É Ficou um balão fedido Calma aí, pai Eu tô aqui Pai, eu tô aqui Pai, eu tô aqui Pai Dá um tchauzinho aí Tchau O que eu tô pensando? Nada Vem cá Pai Calma aí Ele que eu tô no marinho Então agora a gente vai fazer uma outra experiência A gente ferveu ali, vocês viram? É, ele tá com cheirinho ruim É É, esse vinagre com bicarbonato fica um cheirinho ruim A gente ferveu, ó Pega as três A gente colocou um repolho roxo na água e ferveu Aí um É esse aqui que é só o repolho roxo mesmo, né? Esse aqui, a gente não vai fazer um negócio que não pode pra criança, eu sou uma criança É, a gente viu um vídeo em que o pessoal fazia experiências usando vinagre, que a gente tem aqui, bicarbonato de sódio e soda cáustica Só que soda cáustica não é bom pra ninguém, principalmente pra criança Então a gente escolheu não fazer Principalmente quer dizer, se não é bom pra adulto, é muito menos bom pras crianças, né? Ou seja, é muito pior Então, vamos lá, o detergente é pra outra experiência Agora, Juju, esse aqui é o roxo Coloca um pouco desse aqui, vamos ver o que acontece Aonde? O roxo aqui no bicarbonato de sódio, vamos ver o que vai acontecer Calma, mas se for enganação, vamos tirar o pedaço, tá? Tá Olha, olha Olha, olha Oh Ficou Verde Verde Olha, lembrei, parece azul aí Isso é verde na realidade É o mesmo líquido que a gente pôs nessa taça roxa Com o bicarbonato misturado, ó, ficou esse verde E até que tem um cheirinho um pouquinho gostoso É Tem que tirar uma carne Agora, vamos pôr aqui, é, um vinagre Que tem uma marca chamada Castelo E vamos pôr o roxo também pra ver o que acontece Olha, rosa Rosado Muito legal Muito legal Legal, gostei Mamãe devia ter visto essa experiência É, a mamãe vai ver no vídeo depois Agora, nossa última experiência Que a gente já fez, mas a gente vai mostrar de novo É, a gente vai mostrar pra vocês Aqui, nessa água Que é isso, Julia? Pimenta A gente vai pôr essa pimenta dentro da água Ah, por favor Depois de pôr o dedo que vai ter que pôr o dedo Por favor, não lamba o dedo Nem põe o dedo Nem põe o dedo no olho Porque isso é arte Tá? Põe o dedo pra você ver Mostrar pra eles Não acontece nada É Ele tem bastante pimenta Tem bastante pimenta Agora Julia vai colocar o detergente Por favor, papai, me dá para Limpa aqui na nossa lista de copos Eita, não sai bem E agora Vamos ver o que acontece Eita, o balão estourou até aqui Foi O balão sujou todo Nossa, quebra-cabeça Mas tudo bem Agora Que eles não estão fazendo mais Eu não estou vendo A gente vai colocar O detergente Dentro Do Dedo Dentro do Da água com pimenta Mas pai, eu vou pôr aqui no dedo e pôr aqui Eu quero fazer É, tá bom Então Julia vai pôr no dedo Vai acontecer uma mágica Parece uma mágica E vamos ver o que aconteceu Pai, põe para mim Pimenta Olha, eu estou com isso aqui Tchu Vocês viram? Onde ela encostou o detergente A pimenta fugiu Vai ver a pimenta não gosta do detergente É, parece que a pimenta não gosta Vai ver por isso que ela parece que tem terra É Se você é um cientista e sabe porque isso aconteceu Escreva para a gente Aí a gente explica no próximo vídeo Tchau Tchau Pai, pai Podemos mostrar essa de novo? Então Tchim tchim Mas eu que não vou fazer isso Nem eu Você bebeu? Parece um refrigerante quente de vinagre Acho melhor vocês não fazerem isso em casa Tchau Tchau Tchau